Olá, voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Nesta aula vamos ver o seguinte, como a gente faz para monetizar o seu canal. Então é um processo fácil, não é um processo difícil não. Entramos aqui em canal, e aqui dentro de canal nós pegamos aqui, geração de receita. Então geração de receita, status de conta, geração de receita não ativado. Então a minha conta não está ativada, para mostrar para você. Então termos do programa de parceria do YouTube aceitos, ok? Aí inscrever-se no Google AdSense. O Google AdSense é uma plataforma do Google que foi criado para isso, tá? Então basta que eu faça, mande iniciar aqui. Você será direcionado para o Google AdSense, para vincular sua conta ou criar uma nova se ainda não tiver uma. Após concluir o processo, você será redirecionado para o YouTube. Então próximo. Aqui tem a explicação, né, que é o Google AdSense, tá? Ele permite que você ganhe dinheiro colocando, então, anúncios. Então aqui ele está pedindo agora qual conta que eu vou vincular. Eu vou usar a minha própria conta, aqui que eu tenho os meus vídeos. Então render vídeos. Então eu preciso vincular uma conta, tá? Você pode usar a mesma conta ou outra, você que sabe. Perfeito. E ele está entrando aqui. Então aqui ele trouxe informações para mim, tá? Ele já trouxe automaticamente aqui a minha conta, o meu endereço que está aqui no YouTube. Aproveitando melhor o Google AdSense, sim, quero receber ajuda e sugestões de desempenho personalizadas. É interessante você ter marcado isso aqui. Precisamos escolher aqui o país que nós estamos, tá? O Brasil. Perfeito. Leia e aceita os termos de condições. Então tem toda uma série de condições aqui. É importante você saber que as regras mudaram, tá? Então desde o ano passado, desde 2007 mudando as regras. Em 2008 agora, entraram novas regras para você ser monetizado. Ou seja, você precisa ter no mínimo mil inscritos no seu canal. Sim, você precisa ter mil inscritos no seu canal. E você precisa ter bastante horas de conteúdo assistido no último ano. Ou seja, é essencial que você tenha bastante conteúdo, tá? Você precisa ter esse conteúdo assistido com frequência, ok? Muitas horas de gente assistindo, tá? E o Google também vai analisar se você é presente no seu canal. Ou seja, todos os dias é essencial que você publique um vídeo, que você faça a propaganda desse vídeo, que você comente ou que você gere comentários nesse vídeo, ok? Isso é importantíssimo, tá? Porque antes, tipo assim, você fazia um vídeo e já saia monetizando. E esse Google AdSense é ele que faz para você, ele que escolhe os anúncios que você vai colocar aqui. O que você pode fazer, o que alguns youtubers fazem, mais famosos, é você encontrar um parceiro, né? Você encontrar um parceiro que vai te patrocinar e você falar desse parceiro. Você colocar no seu vídeo, você falar desse parceiro. Por exemplo, o pessoal do Galo Frito, que eu já falei para você que eu sou fã dos caras. Deixa eu colocar aqui o YouTube. Não tenho medo de falar. Galo Frito. O pessoal do Galo Frito, todo final de vídeo, eles falam de alguém, eles fazem propaganda de alguma coisa. Então, eles acabam ganhando dinheiro também com isso. Aqui tem 9 milhões de inscritos. Os vídeos deles tem milhões de inscritos. Isso aqui tem 105 mil, 147 mil. Isso aqui tem 88 milhões de visualizações, esse vídeo aqui. Mas, enfim, ao final dos... Isso aqui tem 32 milhões. Ao final do vídeo deles, eles colocam, eles fazem propaganda de alguma coisa. Deixa eu mostrar para você ver aqui. Aqui é estúdio, recorte. Vendo aqui, no finalzinho do vídeo, eles fazem propaganda de alguma coisa. Aqui tem o próximo vídeo a ser feito. Eles fazem propaganda. Às vezes, eles falam de uma marca que patrocina eles. Então, você pode fazer isso. Pode fazer. Então, você pode fazer no teu vídeo. Para você não esperar ganhar dinheiro com isso aqui. E acha um parceiro e, ó, vou falar, cara, da sua loja. Vou falar da sua marca. Vou falar do seu estabelecimento. Vou falar que o seu lanche é o melhor de todos. Então, você pode encontrar parceiros até na sua área. Ok? Para você não esperar ganhar dinheiro com isso aqui. Já que mudaram as regras. Até que deu uma amenizada, viu? Porque você precisava ter 10 mil inscritos. Eles trocaram no passado para 10 mil e virou uma bafafá. Muita gente famosa saindo. Agora, tem que ter mil inscritos, no mínimo. E você precisa ter muitas horas de gente visualizando o seu vídeo. Para começar a monetizar. Então, olha só. Aqui tem todas as clouds para você ler com calma. Eu vou criar a conta. Então, os mais fáceis. Primeiros passos. Vamos deixar aqui. Detalhe do pagamento. Então, o tipo de conta. A minha conta é pessoa física ou é pessoa jurídica. Nome, tá? Linha de endereço. Então, você vai colocar endereço. É obrigatório você colocar o endereço. Certo? Da sua empresa. Então, eu vou colocar aqui a minha. Rua Ceará. Ok. Rua Ceará. Bairro Oriental. Oriental. Rio Grande do Sul. Já chamou aqui. Deixa eu colocar Rua Ceará 39. Que é o número aqui. Eu posso. Poderia colocar aqui um endereço 2. Mas não é obrigatório. Cidade. A cidade que eu moro, tá? Então, vamos lá procurar aqui. Carazinha. Carazinha. Cidade aí de 80 mil habitantes. Partindo de passo fundo. Número de telefone. Não é obrigatório. Mas se você quiser, você pode colocar. Tem informações importantes para ele, tá? Então, você coloca. Vamos enviar. E você vai preenchendo, ok? Isso é para monetizar o seu vídeo. Redirecionando você para o seu host. Você será redirecionado para o seu host. Quando você poderá continuar a configuração e começar a usar o Google AdSense. Se o direcionamento não ocorrer em alguns segundos, clique em redirecionar. Ok. Redirecionou. Então, redefinir as preferências da geração de R6. Então, aqui nós já solicitamos, ok? Então, vamos esperar. Definir a preferência. Então, vamos iniciar. Aqui são os tipos de anúncios, tá? Os formatos de anúncio. Exibidos apenas para o computador. Anúncios de sobreposição apenas no computador. Ou seja, que é só no computador. Ou, por exemplo, pode colocar também outros dispositivos. Então, aqui são os tipos de anúncios. Nós temos aqueles que eles rodam antes, que eles rodam inteiro, digamos, os 30 segundos. Tem alguns que rodam 6 segundos, você pode pular. Tem alguns que tem marca d'água. Então, são as formas. As formas que você tem aqui, ok? Então, vamos deixar tudo como está aqui, certo? Manda salvar. Perfeito. E agora aqui, alcance 4.000 horas de exibição nos últimos 12 meses e 1.000 inscritos para ter direito à análise. Ou seja, 1.000 inscritos, eu tenho? Tenho. Tenho o número de horas de exibição nos últimos meses? Não tenho. Ou seja, eu preciso dar um jeito, se eu quiser monetizar, De alavancar, de fazer propaganda, de modificar meus vídeos Ou de todos os dias subir um vídeozinho novo Para que esses 1.500 inscritos possam assistir um vídeo Se cada um desses aqui assistir um vídeo por dia, meu Eu atinjo os 4.000 inscritos, tá? Como eu disse para você, nas primeiras aulas, não é o meu intuito fazer isso aqui. Não é mesmo. Porque para você ganhar dinheiro, você tem que ter muito rodízio, cara. Você tem que ter muita visualização mesmo. Eu acho mais interessante você ganhar dinheiro Você fazendo propaganda de alguém, como eu te falei agora. Mas você pode fazer isso aqui. Ah, mas vá que eu tenha ali um sucesso, um canal de sucesso E tenha 10 milhões, né, de visualizações. Perfeito, aí é outra história, tá? Não estou dizendo que você não vai ser. Ao contrário, você vai ser. Tudo depende de você. É que o meu intuito aqui, minha intuição Meu intuito aqui no canal não é fazer isso, tá? O que é realmente fazer vídeo aula, mostrar tranquilo Eu não sou um cara que gosta de aparecer, tá? Dinheiro eu não gosto, claro que gosto Mas não é o meu ganha-pão Eu tenho outras fontes de renda, ok? Então é isso aí, tá? Então eu estou mostrando para você como é que funciona Então aqui eu tenho inscritos, tenho mil inscritos, tenho Mas, está o certinho aqui, ó Mas eu não tenho ainda o número de exibições dos últimos 12 meses, ok? Então, no momento que eu atingi esses 4 milhões de horas 4 mil horas, aliás, desculpa Ele já vai fazer a solicitação Daí ele vai começar a gerar receita para mim Tudo isso eu não precisava, tá? Antes não precisava isso aqui Bastasse que você tivesse muitas visualizações Já começava a ganhar grana com o YouTube Mesmo que fosse centavos, beleza? Então é dessa forma que você ganha Que você gera receita aqui dentro do seu canal do YouTube O que você tem que fazer agora É você divulgar, tá? Divulgue o seu canal no Facebook, no Instagram Divulgue seu canal em todas as redes sociais que você tiver Lá na hora de subir um vídeo que eu mostrei para você aqui Na hora de enviar vídeos Que tem a questão das tags, das tags Das palavras-chave Coloca o máximo de palavras-chave Coloca sempre em público Para todo mundo verificar E assim então você vai ter Você vai ter muito mais visualizações Tá? No seu canal, beleza?